Clínicos gerais dos cuidados primários de saúde da região de Santiago Norte estão a ser beneficiados com uma formação na área de psiquiatria e psicofarmacologia para uma melhor abordagem aos problemas dos doentes mentais. Conforme a Diretora Nacional da Saúde, a DNS é parte responsável pela implementação das políticas nacionais de saúde e tem a responsabilidade de trabalhar na orientação estratégica das políticas e dos planos. Ângela Gomes avançou que existe um Plano Nacional Estratégico da Saúde Mental com a vigência até 2026 e já foi aprovado um plano de prevenção de suicídios e estão em conformidade com os documentos normativos internacionais da OMS no que tange à saúde mental. O Programa Nacional de Saúde Mental desenhou cinco grandes objetivos para o ano 2024. Tem a ver obviamente com o desenvolvimento do capital humano, que tem a ver com a parte formativa, com também a mobilização de mais recursos humanos para a saúde mental. Tem a ver também com a saúde mental, com psicólogos, com psicólogos, com psiquiatras em todas as regiões e ilha do país e tem a ver também com especializações que nós queremos dar principalmente aos enfermeiros para intervenções comunitárias. Exige uma intervenção multissectorial e já estão sendo feitas essas mobilizações dos muitos setores e tem a ver também com a criação de uma rede de respostas e com a criação de uma linha verde para a prestação dos primeiros socorros e de orientações no que tange à saúde mental. A ação de formação vai decorrer de 6 a 8 de maio no Hospital Regional Santa Rita Vieira e tem como objetivo capacitar os médicos do Sistema Nacional de Saúde dos Cuidados Primários na abordagem de todos os transtornos mentais. O formador, médico-psiquiatra, sublinhou que os conteúdos que vão ser trabalhados nos três dias já são do conhecimento dos formandos e alertou também que é preciso o reforço da sensibilização para esta situação, pois existem ainda alguns aspectos que tendem pela negativa. Ou seja, desse desconhecimento que há em relação à doença mental e às consequências, porque muitas vezes quando se pensa na doença mental, na pessoa portadora da doença mental, pensa numa pessoa incapaz, numa pessoa que pode ser violenta, que pode ser isso, que isso é uma autêntica felicidade, é uma autêntica fantasia. Então temos que aproveitar este ano para sensibilizar nesse sentido. Em representação dos formandos, a médica clínica geral considerou como sendo de extrema importância esta iniciativa e que depois possam replicar essas informações. O que não está conseguindo, passa para as próximas pessoas. Então, sem dúvida, a população mesmo está mais capacitada, mais informada acerca de que há sinais de alerta. O que é que uma pessoa tem, a hora que tem alguma lista, o que é que não deve ficar ciente na comunidade, que é para não chamar a atenção, que é para não focar. Já chega aquele momento em que a pessoa vai para o hospital, ou talvez é questão muito boa. Então, achando hoje, não tem que estar por cima mais, fica mais atento. A diretora pede à população o seguinte. Há sempre uma forma mais amenizada de resolver os problemas. Nós todos temos problemas. É sermos mais resilientes, mais complacentes e sermos mais calmos, respirarmos fundo e tentar sempre diminuir a nossa ansiedade e fazer, obviamente, a nossa parte. E a estação de capacitação está a ser desenvolvida pela Direção Nacional da Saúde com assistência da OMS e vai decorrer em todas as ilhas do país, atingindo cerca de 50% dos médicos que trabalham na atenção primária.